O Flamengo reabriu negociações com o Balotelli? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto o que o Marcos Brás disse sobre esse assunto levantado em uma live aqui no canal do Nicola na noite dessa terça-feira pelo Levenciano, candidato à presidência do Vasco. Ele chegou a afirmar que o Balotelli quer jogar no Cruz Maltino. Também vou te falar sobre a decisão do Corinthians de só voltar a jogar ou a treinar quando as autoridades liberarem as condições para treino. E vou falar também sobre Lucas Moura. Quando é que ele volta para o São Paulo? O Wagner Ribeiro, seu ex-empresário, tem uma previsão bastante bacana para o torcedor tricolor. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria fazer a lembrança de que nessa quarta-feira, a partir das oito da noite, o convidado da live do Nicola é Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians. A ideia é permitir que você esclareça todas as suas dúvidas em relação às finanças do Timão. Estádio, dívidas, salários atrasados, corte de energia elétrica, enfim, tudo o que você quiser saber a partir das oito da noite, o Matias Ávila estará aqui com a gente. E para começar o vídeo, separei exatamente um trecho ou uma informação importante do Corinthians. Você já deve ter lido ou ouvido que rolou uma reunião nessa terça-feira entre o pessoal da CBF, os clubes e presidentes de federações para tentar decidir quando a bola volta a rolar no futebol brasileiro. E a CBF acenou com a possibilidade de os estaduais serem retomados a partir de 17 de maio, embora para que isso ocorra haveria a necessidade de liberação das autoridades. Cheguei a conversar com alguns dirigentes de clubes e aquele que mais me chamou a atenção foi o presidente do próprio Corinthians, o André Sanches, que afirmou que não coloca seus jogadores para treinarem enquanto as autoridades não liberarem. Então é bem diferente a posição do Corinthians em relação à CBF. A CBF disse que a bola só volta a rolar de forma oficial para os campeonatos estaduais quando as autoridades liberarem. O Andrés pensa diferente e só quer colocar seus jogadores para treinarem, ou seja, no estágio bem anterior às partidas, quando houver autorização das autoridades. Olha como é que ele se refere a esse assunto. A posição do Corinthians talvez seja a mais firme entre os clubes brasileiros e é bem diferente de alguns outros, como a do Flamengo, que tenta a qualquer custo voltar o mais rápido possível, preocupado com a necessidade de entrar em campo quanto antes para voltar a ter receitas. A ideia do Flamengo é se reapresentar nesta sexta-feira, 1º de maio, dia seguinte ao fim das férias coletivas dadas para todos os atletas de times da primeira divisão. A minha curiosidade é em relação ao Corinthians. Tá bom, se os caras não voltarem a treinar, o que o Corinthians vai fazer? Vai dar mais um período de férias depois de 30 dias já concedidos? Essas respostas a gente só vai ter nos próximos dias, num momento extremamente turbulento relacionado às coisas do futebol. Só para lembrar alguns outros acontecimentos recentes, a França suspendeu seu campeonato, assim como a Holanda. Não se sabe ao certo quem será campeão, se haverá rebaixamento, se os times da segunda divisão vão ser promovidos ou não para a primeira divisão. E na Argentina há a possibilidade de não haver mais futebol nesse ano. A bola só voltar a rolar em 2021. Quero falar agora sobre Lucas Moura e a possibilidade dele voltar ao São Paulo num futuro não tão distante. De acordo com o Wagner Ribeiro, primeiro empresário do Lucas Moura, essa possibilidade de retornar ao seu time do coração faz parte dos planos do Lucas, não para muito longe não. Ele gostaria de voltar o mais rápido possível. E na última sexta-feira, quando foi entrevistado das lives do canal do Nicola, o Wagner Ribeiro chegou a fazer uma projeção de quando isso vai acontecer. Abre aspas para o Wagner Ribeiro. O Lucas tem o sonho de voltar ao São Paulo. Acredito que logo logo, quando o contrato dele terminar lá no Tottenham, ele volta para o São Paulo, fecha aspas, disse o Wagner Ribeiro. Contrato atual do Lucas Moura só termina em junho de 2024. Aí você fala, tá longe, né? Faltam quatro anos. É verdade. Mas é importante lembrar que o Lucas Moura em 2024 vai estar bem longe da aposentadoria, ou de ser um cara velho, vai estar com 31 anos de idade. Nesse momento ele tem 27. Faz aniversário em agosto, ou seja, se ele voltar na metade do ano de 2024, quando acaba seu contrato com o Tottenham, ele vai estar prestes a fazer 32 anos de idade. Dá pra imaginar, por ser um cara que se cuida bastante, que ainda teria bastante lenha pra queimar com a camisa do Tricolor. É importante dizer também que o Wagner garante que o Lucas não jogará por outro clube brasileiro. Olha a outra aspas dele aqui. É o sonho dele terminar a carreira no São Paulo. E ele sempre coloca isso em todas as entrevistas que dá. Fecha aspas. De fato, o Lucas Moura sempre mostrou enorme identificação com o Tricolor. E o curioso é que ele surge no Corinthians. Os primeiros anos de categoria de base foram no Corinthians, quando ele tinha o apelido de Marcelinho, pela semelhança física com o Marcelinho Carioca. Quando ele se muda pro São Paulo, ainda pras categorias de base, esse apelido vai embora e ele passa a ser chamado de Lucas. Um pouquinho mais pra frente, vira o Lucas Moura. Lucas Moura que foi comprado pelo Tottenham em janeiro de 2018. Negócio de 25 milhões de libras, ou 112 milhões de reais. Se ele voltar pro São Paulo, voltará de graça depois do fim do contrato. E aí vai ter pelo menos seis, sete, talvez oito anos pra jogar pelo Tricolor. Isso se ele voltar mesmo ao São Paulo, com os 31 anos de idade que o Wagner Ribeiro previu. Na atual temporada, com a camisa do Tottenham, ele tem 39 jogos e sete gols marcados. O cara que tem bastante moral com o José Mourinho, o atual técnico do time inglês. Vale lembrar que o Mourinho havia tentado contratar o Lucas, quando ele ainda jogava pelo São Paulo e o Mourinho era técnico do Real Madrid. Na oportunidade, ele acabou indo pro PSG em negócio de 45 milhões de euros. E se você quiser assistir a live com o Wagner Ribeiro, em que ele fez essa confidência e várias outras, é só clicar nesse link aqui. Pra fechar, preciso te contar que o Wagner, nessa mesma entrevista, classificou o Lucas Moura como um injustiçado quando o assunto é a seleção brasileira. De acordo com o empresário, o técnico Tite tinha a obrigação de pelo menos levá-lo entre os 23 convocados. Pra fechar o vídeo, quero repercutir com vocês mais uma notícia que surgiu aqui no canal do Nicola. É que nessa terça-feira, durante a live com o Levenciano, candidato à presidência do Vasco da Gama, surgiu a notícia divulgada por ele de que o Flamengo reabriu negociações pra contratação do Balotelli. Aí você pode estar se perguntando, como um candidato à presidência do Vasco pode ter a informação de que o Balotelli negocia mais uma vez com o Flamengo? E o Levenciano explicou que tem conversado bastante com o Mino Raiola, que é o empresário do Balotelli, pra tentar contratar o Balotelli. Daqui a pouco eu vou inclusive te contar um pouquinho do otimismo do Levenciano em relação a essa contratação. Mas só pra lembrar que na metade do ano passado, o Flamengo chegou a fazer proposta oficial ao Balotelli e o negócio acabou não dando certo na reta final. Há quem diga que o Mino Raiola não gostou do fato de o Flamengo ter iniciado as conversas com outro empresário que não ele. No final das contas, o Balotelli acabou se acertando com o Breccia, time italiano da cidade dele, e assinou um contrato até junho de 2022. Mas, apesar desse contrato longo, dá pra dizer que a situação do Balotelli por lá não é das melhores. Time horroroso, lanterna do campeonato, e só não será rebaixado se a Federação Italiana de Futebol decidir suspender o campeonato e não ter rebaixados pra próxima temporada. Campanha de muitas derrotas, pouquíssimos resultados bons, e o Balotelli também não vai bem dentro de campo. São 19 partidas com 5 gols marcados. A última vez que ele balançou a rede foi no dia 5 de janeiro. Então, há quem diga, pessoas mais próximas ao Balotelli, que dizem que ele se arrependeu de ter fechado com o Breccia e estaria em busca de novos desafios pra próxima temporada. Antes de falar sobre o Flamengo, quero te contar o que o Levin esse ano pensa sobre a chance de ter o Balotelli. Ele tá super otimista baseado nessas conversas recentes com o Balotelli. Cheguei a perguntar pro Levin se ele já conversou com o centroavante italiano. Ele disse que não, mas que tem mantido contatos com o Mino Raiola. Se você perdeu a live, é só clicar no vídeo aqui que você assiste a tudo. De qualquer maneira, separei algumas frases que te ajudam a entender todo esse tiomismo dele. Ele chega a dizer que o Balotelli está empolgado com a ideia de jogar no Vasco. E completa. O Flamengo está tentando o Balotelli agora. O Marcos Braz fez uma outra investida. Mas o Balotelli está louco pra dizer vai dar Vasco. Fecha aspas. E quando ele diz vai dar Vasco, ele está se referindo a um slogan criado na campanha dele por pessoas que gostam dele. E todo mundo que fala vai dar Vasco está fazendo associação ou campanha pro Levin se ano como presidente. No finalzinho da live, cheguei a perguntar pro Levin se ano se aquele jogador que pode ser anunciado na próxima semana como reforço do Vasco pra 2021 é o Balotelli. Ele não quis dar pistas nem da nacionalidade desse reforço. Mas assegurou que o Balotelli quer muito jogar no Vasco da gama. O que eu fiz a partir do momento em que a live acabou? Entrei em contato com o Marcos Braz que é o vice-presidente de futebol do Flamengo pra entender se de fato o rubro negro tem interesse no Balotelli como disse o Levin se ano. E via WhatsApp o Marcos Braz respondeu resumidamente entre aspas Claro que não. Pedir pra ele dar mais detalhes pedir pra entrar em contato por telefone pra que ele pudesse contar um pouco melhor essa história e o Marcos Braz disse que conversaria comigo somente nessa quarta-feira. Então a única frase que a gente tem é esse claro que não entre aspas mas eu queria um pouquinho mais de esclarecimentos pra saber se de fato o Flamengo chegou a procurar o Balotelli num segundo momento se existe alguma conversa se o Balotelli pode virar reforço do Flamengo. O que eu tenho escutado das pessoas com quem eu converso dentro da diretoria do Flamengo é que não é momento de contratação que o rubro negro tá muito preocupado em trazer dinheiro pra conseguir honrar com seus compromissos com jogadores empresários que têm direito à comissão outros clubes que venderam recentemente atletas ao rubro negro e por aí vai. Então de fato o Balotelli nesse momento parece meio desconectado daquilo que o Flamengo busca mas o Flamengo é sempre Flamengo e essa atual diretoria não desperdiça oportunidades de mercado. Será que ela perderia o Balotelli pro grande rival Vasco da Gama mesmo na condição financeira bastante inferior nesse momento? Isso a gente vai ter que aguardar um pouquinho pra ter a resposta. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa quarta-feira espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola Bem Fácil aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui aproveita e aperta o sininho pra ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou live nessa quarta a partir das oito ou na noite live com Matias Ávila diretor financeiro do Corinthians pra explicar toda a situação do clube quando o assunto é dinheiro e pra fechar queria que você usasse o espaço pra comentários pra deixar sugestão opinião e dúvidas a respeito de tudo que eu falei no vídeo de hoje um abração tchau tchau